Pra ser especialista de segurança, você tem que vivenciar a segurança. Eles nunca prenderam nem com o dedo na porta e se intitulam especialista de segurança. Nesta semana, uma notícia muito triste, uma notícia maldosa, diria até criminosa, que estão querendo incriminar nossos policiais, dizendo o seguinte, esse joelho no pescoço de homem negro e coloca saco branco perto dele para acusá-lo e prendê-lo por trapo de drogas. Mas, absurdo isso, absurdo. Primeiro, que não tem que citar a cor do ser humano. Somos todos humanos. Todas as vezes que eu troquei tiro, eu nunca olhei se o indivíduo era branco, amarelo, vermelho ou azul. Eu via um ser humano atirando em mim. E nesta equipe do IOP, tem seres humanos negro. Eu já fiz centenas e dezenas de prisões de traficantes. Não é fácil, tem todo um planejamento. Quando você coloca uma equipe de um lado da rua, eles fogem pela outra, jogam a droga no telhado, jogam a droga de cima da árvore, escondem a droga, jogam a droga na rua. Vem uma equipe já que está indo para o outro lado para recolher essa droga e depois leva até a equipe que está lá com o preso na mão. Agora, por que não fazem uma retratação? Tem que ser humilde. Errou, fala. Quem errou nesse caso foi a grande imprensa e não o IOP. Parabéns para a nossa polícia municipal. Eu sempre vou defender a polícia municipal e não é só da boca para fora, não. Aonde eu estiver, eu vou defender vocês. Eu sempre vou defender a polícia municipal. Eu sempre vou defender a polícia municipal.